Olá, meu povo do Tarot Express. Para quem não me conhece, eu sou Martina Bichakov e hoje eu vou fazer uma oração. E esta oração, ela vai ser baseada no que as cartas do Tarot revelarem. Eu vou tirar três cartas desse oráculo e mais uma única carta do Tarot de Marcelo. Então, a partir das cartas que eu tiver na mão, eu vou fazer uma oração mediúnica para quem sentir que esta oração é para você. Se você quiser receber esta oração, você já deixa o like e você coloca aí nos comentários as suas iniciais e sua data de nascimento. E também se inscreva no nosso canal, tá? Então, vamos lá? Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Em nome de Maria também. Em nome de todos os Espíritos de Luz, povo da direita, da esquerda, povo de boa fé. Aqui eu peço, humildemente, que me revele através das cartas o que é que eu devo passar para esta pessoa agora. Vamos aqui. Aqui, minha bola de cristal, gente, é que não está dando para ver, talvez, né? Eu vou tirar agora uma única carta do Tarot de Marcelo, então... Eu vou tirar agora uma carta do Tarot de Marcelo, então eu vou tirar agora uma carta do Tarot de Marcelo, então eu vou tirar agora uma carta do Tarot de Marcelo. Para se refazer financeiramente, ou para ter um trabalho digno, um novo trabalho. Então, aqui agora eu vou fazer uma oração para vocês, tá? Senhor Pai, Senhor Pai, Senhor Deus, que o Espírito Santo agora e abaixo dele, todos os Espíritos de Luz possam dar uma nova chance, uma nova oportunidade a essas pessoas que estão aqui, confiando, que estão aqui sofrendo, que muitos estão aqui com a dispensa vazia, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, que não tem nem o que comer, nem oferecer aos seus filhos, aos seus pais, às pessoas pelas quais são responsáveis. Aqui, ofereça a que ofereça a essas pessoas um tesouro escondido, que ela agora não está conseguindo enxergar as possibilidades de realizar algo financeiro, ou ter um trabalho novo, ou ter um trabalho digno, mas que vós possa oferecer um tesouro escondido, para que todos os seus desejos sejam realizados, mesmo que misteriosamente, magicamente, ou através mesmo, de uma... de um milagre, porque muitos aqui, eu não queria nem falar bênção, muitos aqui estão precisando de um milagre na sua vida financeira, estão precisando recuperar suas posses, estão precisando aqui ter dignidade, para que possa avançar mais um dia, todos os dias, em direção ao sucesso, ao progresso, tirar seus nomes, que estão negativados, no SPC, no Serasa, ao Pai, Senhor de todo o Universo, através do Espírito Santo, todos os seus Espíritos de Luz, aqui e agora, eu evoco todas essas forças, para que... essas pessoas que estão aqui, acreditando, possam ter suas vidas regeneradas, transformadas, é só mais uma chance que a gente está pedindo, porque eles têm na sua vida muito aprendizado, já aprenderam muito, em relação às bobagens, às besteiras que fizeram, em relação à sua vida financeira, e também têm consciência das injustiças que sofreram, aqui, Pai, dá mais uma única chance, entregue-se, entregue-se, tesouro escondido, que eles não estão vendo, mas vós sabem onde está, passa da vida dessas pessoas, uma vida abençoada, digna, próspera, porque é assim que eles merecem, que assim seja, assim será, amém, que em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, amém, em nome de Maria também, e isso possa se concretizar, quem acredita, que tome posse, amém. Gratidão, gente, eu espero que essa oração possa transformar vidas, e aqui foi a... foi a informação que eu recebi mediunicamente, e a oração que eu passei, estou passando para vocês, foi de todo o coração, um beijo grande, até a próxima, tchau, tchau.